Música Aí galera, tem um prêmio aí, viu? O que fazer mais manobra aí vai ganhar um pneu de Gimau Pneu Aí nosso amigo Steve lá da cidade da Barra dos Coqueiros marcando a presença Nosso amigo Cabeludo marcando a presença da cidade de Barra dos Coqueiros Nosso amigo Gata Jato, nosso amigo Veg no Grau Ei parceiro, como é seu nome? Meu nome Quem? Piloto Arara, olha É Arara porque voa, meu filho É daqui mesmo, é? É isso aí meu filho, essa situação Quero ver você rodar Nosso amigo Léo aí, marcando a presença aí na equipe dos abusados Nosso amigo Gata Jato Quando tiver perto de acabar o evento É isso aí Aí nosso amigo Gata Jato, nosso amigo Pergui do Grau aí Da equipe dos abusados É isso aí Gata Jato Aí fazendo uma linda manobra Pergui também Léo também Um por dois Um da equipe dos abusados Aí nosso amigo Gata Jato, isso me marcou a presença, meu filho Valeu aí Aí vai se agachar no fogo, 150 fez É isso aí Gata Jato, linda manobra Cuidado Aí Gata Jato, sua 400 cilindra Aí nosso amigo Rai Faria, marcando a presença Prata da casa aqui de Capela mesmo, viu Muito bom Ele mesmo organizou o evento aqui Nosso amigo Rai Faria Da cidade de Capela mesmo Aí Zerado, agachado Sua 150 Injetada Aí se agachou na base Nossa amiga, o Berg aqui também Aí agachado o Berg Já subiu Cachorrinho de medo Já botou o Pema no apoio Já tirou Já sacachou Aí também a Lima, quando presença Fazendo um lima na manobra É isso aí, ganhou o fio Valeu Rai Faria Valeu Rai Faria Aí nós Meu troféu, mas tem minha cicatriz Vou começar pra fazer É isso aí Boa noite Boa� Boa noite Boa noite O que é isso? 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 O que é isso?